Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e hoje eu tenho uma notícia boa pra dar, né? Resolvi fazer esse vídeo sobre o meu sistema, o mais dois D6 que eu completei já tem um mês, mais ou menos e tem lá no Nitro Dungeon pra baixar é um sistema de RPG, são regras genéricas customizáveis pra RPG é um sistema que eu venho desenvolvendo já tem uns dois anos já e tem testado muito nas minhas mesas é um dos sistemas de RPG que eu uso hoje e eu deixei lá gratuito, o sistema é aberto pode ser utilizado, copiado, remixado e tudo e a notícia boa é que a editora Redbox ficou interessada no sistema de RPG e talvez ano que vem saia, em 2003 saia o sistema bem, então resolvi fazer esse vídeo pra poder fazer uma série de vídeos ensinando o sistema pra quem quiser aprender a jogar o sistema é gratuito, é só chegar lá, baixar e imprimir, né? então o que é o sistema mais dois D6? o sistema mais dois D6, eles são regras customizáveis eu já joguei muitos sistemas de RPG e aí eu resolvi fazer um sistema que ao mesmo tempo é simples ao mesmo tempo se você quiser colocar complexidade em cima dele, você pode ele é um sistema que funciona tanto pra iniciantes quanto pra veteranos assim, se quiser fazer um sistema, se você quiser colocar mais complexidade nele ele é simples, a mecânica dele segue a mesma mecânica do D20 que é você rola data e soma e ele também tem muitos aspectos de outros sistemas que eu curto que é como o da Emon e tal, o GURPS, tem coisa do 3DT, tem coisa do sistema D20 né? então tem vários, vários sistemas assim que eu tirei coisas a ideia é um sistema, parecer um sistema de RPG bem acessível que seja fácil pra todo mundo pegar, tranquilo assim mesmo que você não tenha jogado mais dois D6, você já jogou alguma coisa dele porque as regras dele são bem assim, é, é, fáceis e eu tirei desses outros sistemas, né? então vamos ver aqui como é que são os personagens, né? então isso aqui tá o sistema lá, você pode baixar e imprimir é, eu fiz, tá bem completo o que for sair ano que vem, a versão comercial dele vai tá vai ter mais coisas extras, assim, como uma aventura e uma parte de monstros e tal mas a base do sistema é essa mesma, né? então tanto a versão gratuita quanto a comercial que vamos ver se sai ano que vem é, elas seguem mais ou menos a mesma coisa, né? então como é que a gente faz os personagens no mais dois D6? bem, no mais dois D6, os personagens são compostos de atributos básicos atributos secundários, perícias, vantagens e desvantagens, tá? então os atributos básicos, é, a gente vai dar uma olhada, né? os secundários são os que derivam dos atributos básicos perícias, vantagens e desvantagens, né? pra quem aí tá começando a jogar RPG, né? e tá vendo, é, no RPG, que é um jogo de representação de papéis, né? você tem um jogador que faz o mestre do jogo aquele que vai narrar uma história e os demais jogadores vão interpretar a personagem dessa história e pra eles interpretarem, alterarem, contribuírem com essa história porque todo mundo ali tá criando uma história coletiva existem certas regras e uma das coisas principais é você criar o seu personagem construir o seu personagem igualzinho num jogo de computador então, no Mais 2D6, os personagens, eles são compostos disso, né? atributos básicos, secundários, perícias é, o que que são os atributos básicos? são as características do personagem a força, a destreza, a inteligência, aquelas coisas, né? todo mundo que joga computador já tá acostumado as perícias são as coisas que ele sabe fazer ou algumas coisas que ele tem uma certa expertise, né? que ele sabe fazer, que ele tem habilidade as vantagens são algumas qualidades especiais por exemplo, se for um jogo de RPG de super-heróis as vantagens seriam os poderes dos super-heróis, né? ele lança fogo, ele voa, ele tem invulnerabilidade então essas são as vantagens e as desvantagens, como diz o nome são coisas, são algo que o personagem tem que o faz, assim, pior do que os outros ele pode ter uma maldição ele pode ter um fantasma perseguindo ele ele pode ter um problema físico sério ele pode ter um problema mental sério e isso ajuda a deixar o personagem mais interessante e a criar mais oportunidades de interpretação no jogo então a regra básica do Mais 2D6 é o seguinte é atributo mais perícia versus o número-alvo então no Mais 2D6 todas as mecânicas são assim tirando o dano, o dano é rolado no Mais 2D6 a gente rola 2D6 mais atributo, mais perícia, mais o número-alvo e o D6, o dado utilizado é o dado de seis faces que a gente encontra em todos os lugares aí em qualquer loja de jogo você pega aquele War qualquer lugar tem esse Mais 2D6 o que torna o sistema, assim, bem acessível, né? todo mundo pode jogar porque é fácil de achar então as ações do jogo toda vez que eu for fazer uma ação ah, estou correndo para tentar pegar o ladrão então rola mais 2D6 mais a sua destreza mais a sua perícia correr se você tiver e se você tirar 12 você consegue pegar o ladrão, né? o número-alvo pode ser um número determinado pelo mestre ele tem lá vários números que indicam uma classe de dificuldade ou seja, como mais difícil maior esse número-alvo ou o número-alvo pode ser de um oponente então se você vai tentar agarrar um oponente você usa 2D6 mais a sua força mais o seu valor de força que vai estar na sua ficha de personagem contra 2D6 mais o valor de força do outro personagem é... quem tirar maior consegue então como é que a gente cria os personagens no Mais 2D6? primeiro, você distribui os pontos nos atributos básicos o mestre vai dizer quantos pontos você vai poder distribuir nos atributos básicos normalmente, campanhas realistas a gente usa 10 a 15 pontos você distribui 1 para 1 o valor mínimo dos atributos é 0 e pode ir até 5 0 é tipo um humano um pouco abaixo do normal 1 seria o nível humano normal e 5 é o nível humano máximo o nível olímpico é o maior gênio do mundo e tal então varia de 1 a 5 que lembra muito lá o sistema do Storyteller do Vampiro distribuir os pontos nas perícias as perícias também variam de 1 a 5 você distribui o mestre vai dizer quantos pontos vão ser distribuídos nas perícias você pode comprar vantagens as vantagens também são de custo 1 até custo 5 o mestre indica quantos pontos vocês podem distribuir em vantagens ou até mesmo se vai permitir vantagens eu estou mestrando um jogo de Cthulhu mais 2d6 que é um jogo de horror de RPG e a gente está jogando sem vantagens só com atributo básico e perícia e está numa boa porque não é muito o clima do jogo por isso que eu falei o sistema mais 2d6 são regras customizáveis genéricas e customizáveis então você distribui pontos nas perícias compra vantagens você escolhe as desvantagens as desvantagens, aquelas falhas do personagem elas vão dar pontos bônus para você comprar vantagens pontos de acordo com campanhas então está tudo aqui no manual campanhas realistas, por exemplo você vai usar de 10 a 15 pontos nos atributos básicos, nas perícias e 5 pontos de vantagens comprados com desvantagens e campanhas heroicas de 15, 20 ou até mais pontos nos atributos básicos e perícias e de 5 a 10 pontos em vantagens mais 5 pontos extras de desvantagens mas, o que eu sempre recomendo se você for usar o mais 2d6 para julgar sempre adapte para o clima de como é que vai ser a sua aventura do jeito que você quer a sua aventura sempre adapte assim ok? então você pode aumentar, diminuir ah, eu acho que esses atributos são muito altos eu quero uns atributos variando de 1, 2 a 3 no máximo aí o mestre pode chegar e colocar olha gente, vocês podem fazer personagens mas o atributo máximo vai ser 3 ou então campanhas mais épicas de semi-deusas pode ter atributos acima de 5 atributos 6, 7 acima de 5 é totalmente sobrenatural atributo nível 10 é nível épico assim, Goku do Dragon Ball e assim vai então os atributos básicos que a gente tem no mais 2d6 são comuns, assim, simples todo mundo conhece quem já joga RPG no D20 por exemplo que é força, destreza, constituição, inteligência percepção, carisma e poder esse atributo que é um atributinho novo que é para simplificar os jogos eu vou explicar bem, a força representa a força física do personagem o quanto que ele levanta de peso o quanto que é ah, aqui no mais 2d6 você pode tanto atacar com a força ou com a destreza de acordo com o estilo do personagem se você fala assim ah, o personagem ele luta mais com a força ele pega os caras joga os caras longe então tudo bem então usa a força no ataque para fazer o ataque ou se o seu personagem é mais tipo Bruce Lee assim, ele ataca mais com a destreza dele do que com a força então você faz o ataque com destreza mas a força utilizada é isso representa a força física do personagem o quanto que ele consegue levantar o quanto que ele consegue empurrar o dano que ele dá com um soco seria um bônus de dano de força que ele teria e a destreza a destreza representa a agilidade do personagem a destreza manual a destreza física como se ele consegue atirar com arco e flecha e acertar no alvo se ele consegue atirar com a arma e acertar então é essa destreza física a constituição representa a força física do personagem a resistência se ele fica cansado rápido se ele demora para ficar cansado qual a velocidade que ele recupera dos ferimentos como é que ele recupera dos ferimentos o número de pontos de vida que é um atributo secundário que é a energia do personagem o tanto de pontos de vida que o personagem tem então essa é a constituição inteligência é a cabeça do personagem a inteligência a capacidade de raciocínio velocidade de raciocínio capacidade de reflexão também pode ser utilizado como força de vontade dependendo do tipo de campanha ou não às vezes a força de vontade você pode colocar no poder que é o que eu normalmente faço então inteligência é isso a capacidade do personagem de aprender de memorizar a percepção representa a ligação do personagem com o seu ambiente então como ele percebe o ambiente a intuição também pode ter aquela coisa sensação se ele saca que uma pessoa é boa ou ruim se ele percebe motivação se ele percebe inimigo sentir perigo por exemplo a intuição ah, estou sentindo que tem um troço errado aqui então as pessoas mais intuitivas colocam lá mais na percepção o carisma é a influência social do personagem o quanto que ele consegue influenciar pode estar relacionado com a aparência ou não mas é a capacidade é o carisma como que ele impressiona as pessoas tanto para o bem quanto para o mal se ele influencia as pessoas se ele consegue seduzir manipular convencer então isso é regulado pelo carisma e o poder que é esse atributo o poder ele é um atributo que funciona de várias formas dependendo do tipo de campanha se for uma campanha sem poderes sobrenaturais o poder representa o poder pessoal do personagem a força de vontade do personagem quanto que ele resiste a um domínio mental uma coisa assim se o poder se a campanha tiver super poderes por exemplo de super heróis o poder é o tamanho é o nível de poder que o super herói tem né aí por exemplo campanhas de super heróis mais fraquinhos assim varia de 1 a 5 super heróis mais cortes tipo super homem ele teria um poder 8 ou 7 ou 8 ou 9 o dark side teria poder 10 e esse poder é um atributo que você vai somar com a sua vantagem de poder então por exemplo se você tiver a vantagem raio de fogo 3 e o seu poder é 4 toda vez que você lançar o raio de fogo você soma o seu poder 4 com o raio de fogo 3 4 mais 3 é 7 mais 2d6 e contra o número alvo que é o que o mestre vai dar ou contra o do oponente tá então o poder é esse atributo em campanhas de magia por exemplo você pode utilizar o poder indicando o poder do mago então o mago vai utilizar esse atributo ou todas as pessoas que fizeram algum tipo de magia irão somar esse atributo com o nível da magia que também vai variar de 1 a 5 tá então todos esses atributos variam de 1 a 5 quando você está distribuindo os pontos você vai colocar de 1 a 5 de 1 para 1 nesses atributos e criar o seu personagem lembrando que 1 é o humano normal e 5 é o melhor de todos é tipo um super gênio acima de 5 já é nível sobrenatural acima de 8 9 e 10 já é nível divino isso está tudo lá no manual está de graça pode baixar lá quem quiser perícias então as perícias as perícias do personagem elas são criadas a partir do tipo de aventura ou campanha e variam de 1 a 5 então o que eu recomendo é que você vai por exemplo você quer mestrar uma aventura no Japão medieval então o mestre você faz uma listinha de perícias que os jogadores podem escolher que tem a ver com o Japão medieval então katana lança plantar arroz e assim vai e eles escolhem o que eles querem ou até mesmo eles podem até criar e você dá um valor de 1 a 5 esses valores são aqueles pontos que você distribui no começo quando você está criando o personagem vantagens e desvantagens elas são criadas a partir do tipo de aventura ou campanha as vantagens e desvantagens também variam de 1 a 5 elas custam pontos então o mestre fala assim vocês podem gastar 5 pontos de vantagem aí tem uma lista de vantagem aqui mas os custos dela podem variar de acordo com a aventura uma vantagem por exemplo saber ler no mundo medieval é uma vantagem não é nem uma perícia que é muito difícil não tem quase ninguém que sabe ler então pode custar mais mas num cenário contemporâneo já não é nenhuma vantagem pode ser uma perícia então o mestre tem que fazer essas adaptações então exemplo uma vantagem reflexos de combate então toda vez que tem um combate ele vai ser sempre o primeiro ato a agir ele tem um bônus de mais 2 vamos dizer que esse reflexo de combate é uma vantagem que tem custo 2 ou seja você gasta 2 pontos dos pontos de vantagem que o mestre vai dizer quanto você vai poder gastar você compra essa vantagem toda vez que tiver combate o seu personagem vai ganhar um bônus na iniciativa dele e vai agir primeiro por exemplo ok os atributos secundários os atributos secundários são 2 no mais 2d6 podem ter mais de acordo com a campanha você pode criar outros atributos de acordo com o cenário né o mais 2d6 é também uma espécie de estrutura de sistema também ele funciona sozinho mas ele também pode ser usado para você criar um sistema para um mundo específico um cenário específico o que você quiser fazer né é como se fosse um gurps light então os atributos secundários são pontos de vida aí por exemplo constituição mais 10 constituição mais 15 para uma campanha mais heróica constituição mais 20 uma campanha tipo de fantasia né e o ponto de energia o que é o ponto de energia ou ponto de mana você pode fazer um cenário que para a pessoa utilizar poderes ou magias ela vai ter que gastar pontos de energia esses pontos de energia podem ser baseados por exemplo em constituição ou em inteligência ou em poder e você soma então por exemplo poder mais 10 poder mais 15 poder mais 20 de acordo toda vez que o mago lá usar a magia ele risca o número de pontos de energia e assim pontos de energia e pontos de vida você recupera ao longo do tempo então pontos de vida recupera de 1 2 ou 3 o valor da constituição por dia você recupera e o ponto de energia também pode fazer uma coisa assim independente do cenário então esses são os ativos secundários então para a gente encerrar por outro no próximo vídeo eu falo um pouco sobre como é que é o combate como é que funciona o combate que é super simples mas a base do mais 2 e 6 é essa você tem dois tipos de testes ou seja no RPG toda vez que você for fazer alguma coisa você tem que fazer um teste ah eu quero levantar aquele portão de ferro se é algo muito difícil se é algo que vai fazer diferença na história o mestre pode pedir um teste e aí ele vira para você e fala assim ah então testa a sua força então você lê lá sua força é força 3 você vai somar 3 mais 2 dê 6 se tiver uma perícia levantar portas por exemplo às vezes tem a perícia levantar as portas você tem que levantar portas 1 força 3 mais levantar aposta 1 deu 4 mais 2 d6 você soma você rola os 2 d6 deu 7 7 8 9 10 11 deu 11 no número alvo e o mestre chega e fala assim olha se você conseguir se você fizer 10 que é um teste normal você consegue levantar a porta você rola rolou 11 mais que 10 beleza tem que ser igual ou acima do número alvo que o mestre for dizer então esse é um teste normal que é o atributo mais perícia mais 2 d6 versus o número alvo ou a classe que a gente chama de classe de dificuldade determinada pelo mestre as claridades são é muito simples de decorar para os mestres 6 é facílimo 8 é fácil 10 é normal 12 é difícil 14 é muito difícil 16 é impossível lógico que isso é para personagens que tem os seus atributos peristas e vantagens variando de 1 a 5 personagens que tem esses atributos variando mais aí você tem que alterar as classes de dificuldades o sistema é customizado testes opostos como são os testes opostos é simples quando um personagem vai testar ou vai lutar por exemplo vai atacar outro personagem a gente usa normalmente um teste oposto você vai testar a habilidade de um personagem contra de outro e é muito simples atributo mais perícia de um personagem mais 2d6 versus atributo mais perícia mais 2d6 do oponente quem tirar maior vence se os dois tirarem igual aquilo causou um empate e aí o mestre se vira para explicar o que aconteceu com esse empate então se for no caso de um ataque o ataque consegue porque o ataque tem que ser igual ou maior se for em outros casos por exemplo uma queda de braço aí o mestre decide na hora o que vai fazer o mais 2d6 é um sistema que depende muito do mestre de fazer as decisões então nesse ponto de vista ele é meio escola velha mesmo tá porque eu acho que o mestre bom é o mestre que consegue tomar essa responsabilidade para si do jogo e conseguir ser justo com os jogadores né então é isso aí gente vou terminar por hoje no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de como é que é o sistema de combate e falar mais alguma coisa ah uma coisa que eu esqueci o mais 2d6 tem crítico e falha crítica se você rolar mais 2d6 e tirar 6 e 6 tirar 12 você tem um acerto crítico aí ou você dá dobro de dano ou você ganha algum tipo de bônus alguma coisa legal acontece na história algo surpreendente mais positivo para quem tirou acontece se você tirar um em um você tem uma falha crítica o que acontece com a falha crítica aí algo horrível aconteceu aí o mestre fala a arma quebrou escapuliu aconteceu alguma coisa ok então jóia pessoal então é isso esse é o sistema mais 2d6 vai lá no nitro dungeon dá uma baixada lá e eu aguardo vocês no próximo nitrovídeo espero que vocês gostem do mais 2d6 qualquer coisa pode mandar e-mail para mim se alguém quiser fazer suplemento fez alguma aventura pode mandar para mim que a gente coloca lá no nitro dungeon ok e aguardem o mais 2d6 pela editora retropan é redbox no ano que vem aí mesmo a editora do dragon a editora redbox no ano que vem que deve sair vamos torcer para sair ok então até mais até o próximo nitrovídeo tchau 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 tchau